Estou sim, boa noite. Boa noite. Olhe, eu estou aqui a ver um anúncio no LX de uma Yamaha XJ600, 51J clássica. A moto é sua, certo? Certo. Pronto, olhe, eu tenho aqui interesse na moto, mas eu estou a achar estranho o preço da moto, porque isto parece-me demasiado barato, porque eu ando a fazer uma pesquisa já há cerca de dois meses e está bem abaixo do mercado do preço delas, isso deve ter aí algum problema, não é? Não, não tem problema nenhum. Não? Não está a esconder nada? Esconder o quê? Não sei, como o valor está abaixo, é de desconfiar. Quantas é que o senhor tem à venda dessas motos, diga-me lá? Tenho na Alemanha, ainda tenho algumas. Ah, está bem, mas isto está em Portugal, aqui em Portugal não conheço mais nenhuma. Ah, ok. Pois é, é que na Alemanha normalmente os carros e as motos são mais baratos, percebe? Mas pronto, ok, não está então, tem a certeza que não está nada de errado? Não, é assim, se o senhor tem dúvidas, venho a ver a moto e ando com ela e vejo. E nunca tiro quilómetros nem nada à moto? Não. Muito bom. Mas eu comprei a moto a um colecionador, eu também sou colecionador de motos, nunca sequer pensei nisso. E porquê que já não está a colecionar esta? Não sei se o senhor sabe, mas isso é crime. O quê, o quê? O tirar quilómetros é crime. Claro, eu sei que é, mas então, mas também é crime roubar e as pessoas roubam, não é? Pois, está bem. E matar, também matam? Exatamente, mas eu não tenho esse método de fazer negócio, nem sequer é para fazer negócio. Eu estou a vender a moto porque quero desfazer esta moto, porque tenho outras em vista. Em vista, muito bem. E qual é que era o melhor preço que conseguia fazer? Ah, uma amiga, então se o senhor está achando que a moto está muito barata e ainda quero que eu lhe faça mais barato. Então, mas não é pelo facto de estar barata que eu não quero, eu quero pagar o menos possível sempre em todos os negócios que eu faço, não é? Prontos, então, olha, eu não posso tirar mais nada, é o valor que está. Muito bem. Está bem, pronto, obrigadíssima. Qualquer coisa entre em contato. Um abraço, com licença, até já. Obrigado. Está bom-me a ligar agora, deve ser o outro, não é? Sim? Estou seguindo. Boa noite. Boa noite. Com o que é que estou a falar? Está a falar com a Billy e o Paixão. É que eu tinha aqui uma chamada deste número? Ah, diga-me uma coisa, qual é que é, você tem algum produto no LX à venda, não é? Sim, tenho. O que é que tenho? É uma moto. E qual é a moto? É uma XJ 600. Ah, exatamente. Pronto, olha, era só para lhe dizer que não estou em mesmo interesse, está bem? Mas obrigado. Mas estou a falar com alguém que eu já te tinha falado antes, ou...? Não, não, eu é que ando a ver negócios que, pronto, no LX a ver se me interesso, mas também estou a ligar às pessoas que não me interesso, pronto, para elas saberem também, porque também tenho que saber quando uma pessoa não está interessada, não é? Não é só quando tenho interesse. A vida não é um mar de rosas, também tenho que saber quando as pessoas não estão interessadas. E eu não estou interessado, percebe? Ok, está bem. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. Oh, mano, como é que este gajo te me mandou para o caralho, meu? O gajo meu, meu trecho. Oh, mano, como é que este gajo, como é que este gajo te me mandou para o caralho, mano?